Pois quem ama tem medo de perder Tô indo embora Mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque o homem não chora E não pedi perdão E não pedi perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num peco Sem saída Estou indo embora Agora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora Agora Mala já está lá fora Porque o homem não chora Estou indo embora Mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Você que destruiu a minha vida Você que destruiu a minha vida Eu estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora Agora Agora Mala já está lá fora Porque o homem não chora Eu estou indo embora Mala já está Você que destruiu a minha vida Você foi a culpada desse amor se acabar Hoje eu estou indo embora Hoje eu estou indo embora Hoje eu estou indo embora Por favor não implora Porque o homem não chora Estou indo embora Agora Agora Mala já está lá fora Porque o homem não chora Você foi a culpada desse amor Você foi a culpada desse amor Você que destruiu a minha vida Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou num beco sem saída Eu estou indo embora Eu estou indo embora Por favor não implora Porque o homem não chora Eu estou indo embora Agora Mala já está lá fora Porque o homem não chora Mala já está lá fora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração Você que machucou meu coração E me fez chorar E me deixou num beco sem saída Eu estou indo embora E me deixou num beco sem saída E me deixou num beco sem saída E me deixou num beco sem saída Você que machucou meu coração E me deixou num beco sem saída 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 Obrigado.